A CIDADE NO BRASIL 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 Já fazem depilação Dia sim e dia não Da cabeça até às pernas A velha que é pesada Que se rapa de maneira Que fica mais rapada Que há careca de bom viver As velhas de hoje em dia Gostam da mercadoria Que seja a moda de agora As velhas de hoje em dia Gostam da mercadoria Que seja a moda de agora Uma velhosa de verão E ainda um colçom Que se vê as bordinhas por fora Uma velhosa de verão E ainda um colçom Que se vê as bordinhas por fora É uma moda moderna O colçom desta maneira E se dá um jeito à perna Vê-se o fundo da caldeira E eu também as velhas canto Mas cantando não garanto Que alguém aponta o dedo Eu também as velhas canto Mas cantando não garanto Que alguém aponta o dedo Já que aqui me apresento Envio o meu cumprimento Às velhinhas do telê Muita velha aqui sentada Até já tenho os pés para a cova Mas se for bem lavada Faz as vezes de uma nova Há uma velha bem vestida Que está desiludida Como o cantador do cuico Há uma velha bem vestida Que está desiludida Como o cantador do cuico Por ele ela se apaixonou Porque ela pensou Que ele era um homem rico Diz que ele é muito importante Que o Sebastião é fixe Tem corpo de elefante E o resto é de um caniche O Eliseu anda para aí cantando E também muito engraçando Porque gosta aqui do povo Ele anda para aí cantando E também vai encantando Porque gosta muito do povo Mas eu digo sem demora Dizem que ele não faz agora O que fazia em novo Mas eu digo sem demora Dizem que não faz agora O que fazia em novo Ele faz bem os seus planos Dante-me amanho Dizem que em 14 anos Hoje está de mesmo tamanho O Bruno quando faz calor É nadador salvador Nada muito na calheta O Bruno quando faz calor É nadador salvador É nadador salvador Nada muito na calheta Uma velha estava a nadar Começou-se a afogar E a coisa ficou preta Uma velha estava a nadar Começou-se a afogar E a coisa ficou preta O Bruno para a salvar Atirou-se de cambalhota E acabou por se afogar Nas maminhas da velhota Este Eliseu um dia em chama Também já foi para a cama Com uma velha das labrecas E a velha que tudo sentiu Peguei nele e despiu Desde as calças às cuecas Desiludiu a tia Com tudo aquilo que tinha Porque aquilo parecia O bicúdio e uma galinha Em portos e piscinas Com empenhos Ou nas balneares Praias de banho É velhas que não tem Tenta fulho Em portos e piscinas Com empenhos Nas balneares Nas balneares Praias de banho É velhas que não tem Tenta fulho Voltam com a caja e setiã E todos os dias de manhã Lá vão dar o seu margulho Voltam com a caja e setiã E todos os dias de manhã Lá vão dar o seu margulho Vi outro dia uma velhinha Que lhe deu um margulho profundo Mas as bauias que ela tinha Nada deixavam ir ao fundo Oh, uma velha do Toledo Vai tratar de manhã cedo De uma porca de orelhas compridas Oh, uma velha do Toledo Vai tratar de manhã cedo De uma porca de orelhas compridas A porca deu cinco leitões Que até tinham as feições A estes bem parecidas A porca deu cinco leitões Que até tinham as feições A estes bem parecidas Leitões grandes e pequenos Não eram todos iguais O Eliseu cresceu menos E era o que me amava mais Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E áleo de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo